Uma notícia que impactou o mundo nesta semana foi o repentino desaparecimento do submarino Titã. A embarcação sumiu na noite do último domingo e tinha oxigênio suficiente até amanhã de hoje, quinta-feira, 22 de junho. As buscas pelo submersível turístico, que desapareceu no último domingo, dia 18, na costa leste dos Estados Unidos, continuam nesta quinta-feira. A expedição levava cinco tripulantes para ver os destroços do navio Titanic, que fica a 650 quilômetros da costa do Canadá, aproximadamente 3.800 metros da superfície, e acabou hoje, infelizmente, por volta das sete horas, o tempo de oxigenação no submarino. A estimativa havia sido feita pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Após o desaparecimento no domingo, a estimativa inicial era de que os tripulantes teriam 96 horas de oxigênio. Cinco pessoas estão no submersível, que perdeu totalmente a comunicação.